Fala gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Thiago No vídeo de hoje eu vou te falar o que vai acontecer se você começar a fazer carinho todos os dias na bochecha do seu gato E antes de continuar o vídeo que eu te pedi pra se inscrever aqui no canal porque aqui você até acessou a todas as informações do mundo felino Também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo Bom, a região da bochecha, da face no geral, é uma das regiões, se não a região onde os gatos mais gostam de receber carinho Ali na bochecha, no queixo, na cabecinha, nessa região pré-auricular que tem menos pelo entre o olho e a orelha São locais que o gato gosta muito porque é bem sensível e geralmente eles obtêm bastante prazer Obviamente que a gente tem que tomar certos cuidados, respeitar, aprender a ler a linguagem corporal do gato Pra gente saber quando ele está ficando incomodado, se ele realmente está gostando Porque ao mesmo tempo que a região da face é uma área onde eles gostam muito de receber carinho Eles também ao mesmo tempo prezam muito pela segurança Tendo em vista que a região da face é imprescindível pra vida, a sobrevivência do gato Então a gente tem que tomar cuidado pra acabar não gerando incômodo nesse momento Só que a bochecha em específico, ela é um local muito, muito bom pra você fazer carinho em um gato Talvez você já saiba disso E pode acontecer várias coisas positivas e talvez negativas Se você adotar esse tipo de interação com o seu gato diariamente É sobre isso que eu vou falar aqui, vou te falar todas essas coisas que vão acontecer Caso você comece a ter esse comportamento A primeira coisa é o aumento da conexão emocional Tendo em vista então que a região da bochecha é uma área que o gato sente muito prazer em receber o carinho Isso vai aumentar e aprofundar a relação de vocês Porque ele vai começar a associar todo esse prazer desse momento com você E isso ao longo do tempo, todos os dias ele obtendo o prazer de você É como se fosse uma bola de neve mesmo Por isso que eu sempre prezo muito pela interação com os seus gatos Pela interação positiva, por você marcar ali um encontro com o seu gato mesmo Ter um horário do dia que você vai, conversa, faz um carinho, escova, brinca, alimenta, dá um petisquinho Enfim, interage por completo com ele Porque todo dia, tendo interações positivas, vai acumulando, vai acumulando A relação de vocês vai amadurecendo E cada vez mais ao longo do tempo a relação de vocês fica mais bonita de se ver Então o carinho ali na bochecha todos os dias vai acabar aprofundando a relação de vocês A segunda questão que vai acontecer é a marcação de território É como se você estivesse fazendo um favor pro seu gato E isso também vai acabar participando dessa questão do prazer que ele sente pelo carinho na bochecha Essa região da bochecha é lotada de glândulas odoríferas Glândulas liberadoras de feromônias que é utilizado pelos gatos Para demarcar certos objetos, certos locais da casa Pra ele ter esse sentimento de pertencimento e de segurança Inclusive é um dos motivos dele ficar esfregando também na sua perna, no seu braço Das famosas cabeçadas Só que quando você está fazendo o carinho nessa região É como se você estivesse fazendo isso por ele Então ele tem prazer pela liberação Pelo conforto olfativo que esse tipo de interação acaba gerando Ele pode ter prazer, isso é uma suposição Mas ele pode ter prazer pela própria liberação Às vezes liberar os feromônios gera um prazer físico mesmo Em relação às glândulas liberando esses feromônios E tem também a questão da mistura de cheiro De você fazendo ali esse carinho na bochecha Misturando o cheiro dele com o seu Formando esse cheiro comunitário Esse cheiro familiar Se tornando um só com ele E tudo isso em conjunto Acaba gerando grande prazer E atuando também na marcação de território Você está fazendo isso por ele, poupando ele Essa energia E se você me acompanha aqui mais tempo Você já sabe que o gato é um animal que preza muito Por poupar energia Então é algo muito prazeroso pra ele A terceira questão é o estímulo ao comportamento de afeição Isso aqui é algo muito, muito interessante Quando você tem um gato Às vezes é um gato um pouco mais arredio É um gato um pouco mais medroso Você ainda está nesse processo de conquista Desse gato E você está ali aplicando as dicas que eu dou Respeitando o espaço dele Deixando esse gato tomar as atitudes E você vai avançando dentro dessa relação E chega um momento que esse gato Permite esse contato físico Nessa região de face dele Você já consegue começar a fazer Esse carinho na região da bochecha Mas você ainda vê que esse gato Ele não atingiu o potencial máximo de relação E de afeto que ele pode Esse carinho diário nessa região da bochecha Ela pode ajudar muito A meio que pular etapas nesse sentido Tanto pela questão do prazer acumulado Como eu já previamente mencionei pra vocês Mas também porque isso leva o gato A querer reforçar o cheiro depois Quando um gato esfrega a cabeça em algum objeto Algum local da sua casa E deixa o cheiro dele ali Esse cheiro não é permanente O gato precisa ficar reforçando Esfregando Ele esfrega um dia Daqui uns dias ele vai lá e esfrega de novo Ele precisa constantemente reforçar Essas marcações pra sempre ter o cheiro E ele sempre ter esse sentimento de pertencimento E de segurança Então quando você lota a sua mão Lota você com esses feromônios O seu gato começa a sentir também Essa necessidade de reforçar você Então é como se você levasse o seu gato A te dar mais cabeçadas A ter mais contato físico com você A buscar mais interações com você E obviamente esse maior número de interações positivas Vai acabar aprofundando a relação de vocês E pulando de certa forma etapas Nessa questão de você conquistar o amor desse gato A quarta questão é o maior relaxamento e bem estar Se o gato está tendo prazer Se o gato está liberando feromônios Se ele está entrando em uma bolha de sentimento de segurança De pertencimento Se ele está na sua presença Que muito provavelmente acaba também gerando Esse sentimento de proteção pra ele Geralmente esse carinho também vai fazer com que ele acabe ali Talvez ficando um pouco sonolento Tudo isso em conjunto vai relaxar Vai gerar bem estar E portanto vai melhorar a vida do seu gato Tá bom? A quinta questão Melhora na qualidade do pelo Também um outro ponto bem interessante Essa região da bochecha do gato Ela é um dos pontos que tem bastante ali Glândulas que produzem óleos Que são espalhados pela pele do gato O gato tem óleos naturais Que a própria pele dele produz E que ele espalha através do seu corpo ali Através das lambidas Então quando ele está lambendo Ele está espalhando esses óleos E está gerando essa saúde da pelagem Só que na região da face Ele também produz esses óleos Só que às vezes ele tem um pouco de dificuldade De espalhar esses óleos Então quando você está fazendo ali um carinho Nessa região de face e de bochecha Você está ajudando ele a espalhar esses óleos Na região da face Ajudando ele nesse processo de saúde De pelagem Principalmente quando a gente fala Dessa região mais facial dele E isso pode ser algo muito interessante Principalmente para gatos Por exemplo Que acaba tendo Enfrentando problemas de acne Às vezes o problema de acne Ele pode estar relacionado a uma má saúde De pelagem E fazer esse carinho ali Na bochecha Junto aqui Espalhar no geral Nessa região de face Esses olhos Ajudar o gato nesse sentido Pode atuar De certa forma Também ajudando A prevenir Esse processo de acne Em gatos Que já enfrentam Esse problema Tá A sexta questão É comportamento De confiança Não é algo Que vai surgir Necessariamente É algo que Caso o seu gato Permita esse tipo De interação Significa Esse sentimento De segurança Muito por conta Daquilo que eu já te expliquei Aqui Lá no começo Tá A região da face Sendo uma estrutura Que o gato preza muito Pela segurança Assim como a região da barriga Assim como os membros Assim como o rabo Ele não quer lesionar Essas áreas Porque uma lesão Nessas áreas Pode indicar a morte dele Na natureza Então se o seu gato Permite que você Faça carinho Encoste na face dele É um grande indicativo Que ele confia em você Você já está De certa forma Em um estágio Muito interessante De relação com ele Tá E a sétima questão É possível rejeição Em gatos menos sociais Também é algo Que pode acontecer E que você tem que entender Não levar para o lado negativo Se você tenta fazer o carinho Na região da face Ali na bochecha Do seu gato E ele recua Ele não gosta Respeita Respeita essa vontade dele Deixe ele quieto Não faça Esse carinho Porque acabar Forçando esse tipo De interação Principalmente Quando a gente fala De um local Que o gato Preza pelo segurança Pode machucar A relação de vocês E um gato Que às vezes Não atingiu Toda a confiança Em você ainda Para deixar você Ter esse comportamento Você forçando Esse tipo de interação Vai afastar ele Cada vez mais E pode prejudicar Bastante E fazendo com que Demore muito Essa conquista Tá Porque imagina Você está ali Nesse processo de confiança E às vezes Daqui um mês Esse gato Ia deixar você Tocar ali A face dele Só que Por você ficar forçando Essa interação E gerando Esse sentimento Negativo no gato Ele vai fazendo Essas associações negativas E vendo que você Não respeita ele Que você incomoda ele Agora Você vai ter que esperar Mais um ano Para ele deixar isso Entende? Percebe como que você Compromete Essa relação Esse aprofundamento De relação Então Tem que tomar Esse devido cuidado Tá A oitava questão É que pode ajudar Na relação Entre gatos Essa questão Essa localização Da bochecha Por ter muitas glândulas Odoríferas Que liberam Esses feromônios Que eu te disse Que atuam Na vida do gato Gerando essa segurança Esse pertencimento Esse conhecimento De algo Quando ele esfrega Ele tem conhecimento Que aquilo Não gera perigo Ele gera familiaridade Com aquilo Uma das etapas De adaptação E de introdução Dos gatos É a troca De cheiros Então você deixa Esses gatos Separados Em quartos Diferentes E você começa A fazer as trocas De cheiros Pegando objetos De um E colocando No ambiente Do outro Você pode Passar um paninho Em um dos gatos E colocar Esse paninho Essa cobertinha No local Do outro Você vai fazendo Essas trocas De cheiro E quando você Portanto faz O carinho Nessa região Da bochecha De um dos gatos E depois vai fazer Carinho Em outro gato Ali Aquele gato O segundo gato Que você está Fazendo o carinho Ele vai receber Esse cheiro Esses feromones Daquele gato Que você estava Fazendo o carinho E ao mesmo tempo Você está Fornecendo um prazer A esse gato Então o cheiro Do outro gato Junto com esse Momento instantâneo De prazer Pode acabar Auxiliando Nesse maior Entendimento Facilitando Uma introdução Ajudando gatos Que às vezes Tem problemas De brigas Na casa É óbvio Que fazer isso Não vai Fazer Milagre Não vai solucionar 100% Se você atuar Só nisso Porque briga Entre gatos Tem várias camadas Vários motivos É multifatorial Mas esse comportamento Sim Pode ajudar De certa forma A auxiliar Na solução Desse problema E ajudar Na relação Entre gatos E por último Eu vou te falar Como fazer isso Então Da forma correta Às vezes Muitos de vocês Acabam Errando Na hora De fazer esse tipo De carinho Basicamente Pessoal São duas dicas Bem básicas Aqui Fáceis de aplicar Sempre que você For iniciar Uma interação Com o seu gato Inicia Colocando o dedinho Assim Perto do narizinho Dele Principalmente Se ele não Está enxergando Muito você Às vezes Ele está Naquele momento Que ele está Com o olhinho Semi-cerrado Meio sonolento Chega Deixa ele cheirar Às vezes Se ele está Muito ativo Você não Precisa fazer isso Mas eu ainda Recomendo Que você faça Como se você Estivesse Cumprimentando O gato Mostrando Olha Quero interagir Com você Você quer interagir Comigo Geralmente Se ele quiser Interagir Ele vai Ele mesmo Já vai esfregar A cabecinha Ali no seu dedo Mostrando Que ele quer O seu contato físico Que ele quer Fazer alguma coisa Com você Viu que esse gato Permitiu Essa aproximação Vá fazer o carinho Normalmente Na região Que você quiser Só cuidado Com a força Porque a face Do gato É muito sensível Então tem que ser Delicado Devagar Sem fazer muito rápido Nem aplicar Grandes forças E Tomar cuidado Ali Com o olho Do gato Obviamente Com a orelha Não ficar pegando Muito Na orelha Dele E também Cuidado Com os bigodes Porque são Muito sensíveis E pode gerar Desconforto Fazendo isso Desse jeitinho Sem grandes mistérios Já está ok Seu gato Vai obter Grande prazer Dessa interação Então esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Antes de terminar Quero te lembrar Que eu tenho Minha loja De produtos pets Onde você pode Comprar qualquer Tipo de produto Para o seu gatinho Eu deixo o link Aqui embaixo Na descrição Peço que você Me dê uma preferência Porque assim Estou contribuindo E muito No meu trabalho Aqui no Youtube Beleza? Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E aí Obrigado.